Fala aí, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no Miniaturas BR. Eu sou o Ine Knap e hoje eu vou te mostrar como eu fiz a cabine do meu primeiro caminhão. Se você já conhece e curte o meu trabalho, então já deixa o seu like. Se você é novo por aqui, então já se inscreve aqui no canal, é rapidinho, beleza? Agora chega de papo e logo depois da vinheta, bora pro vídeo! Tudo bem? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.